Muito boa tarde, pessoal. Professor Marcelo Nath. Vou aqui fazer a correção da prova. Vou fazer a correção agora da prova da Prefeitura de Unaí, aplicada na parte da manhã. Então, essa prova que eu vou corrigir se aplica a todos os cargos da manhã que tiveram provas de informática. Só vai mudar a posição da resposta, mas a resposta é a mesma. Então, eu vou comentar aqui todas as questões. A prova da tarde eu já corrigi ontem e ela estava um pouco mais difícil. Essa prova da manhã estava bem mais normal, vamos dizer assim, um padrão de prova esperado. Porém, essa prova da tarde, a prova da tarde foi pedreira. A prova, eles erraram a mão na escolha das questões e veio uma prova muito maçante de informática. Pesada, difícil para responder. Então, tendo em vista que se trata de um cargo para professor, eu achei uma prova fora da curva. Prova de informática da tarde. Prova da manhã, um pouco mais normal. A prova não estava assim, molezinha, mas quando você compara com a prova da tarde, estava bem tranquila. Então, já tem vídeo aqui no YouTube dessa prova da tarde. Procurem aí, foi gravada ontem. E agora, a prova da manhã de informática. Hoje, vai ter a prova de português também corrigida. Olha lá, vamos lá então. Vamos começar aqui. Lembrando que aqui embaixo nós temos o link com os cursos para a prefeitura. Banca Cotec é a nossa especialidade. Praticamente todas as questões aqui que eu vou comentar são questões que você vai encontrar no nosso curso ou na parte de teoria, ou então na parte de questões. Então, é muito difícil você não responder questões fazendo parte do nosso time de concurseiros, de alunos. Então, vocês vão se deparar com muita informação da Banca Cotec. A gente já trabalhou aqui. Nós já comentamos centenas e centenas de questões. E elas estão disponíveis em nossa plataforma para vocês. Tá bom? Vamos começar as correções então. Prova da manhã. Estava prova normal, mas nada também molezinha. Não estava fácil. E simbora aqui para as correções. Vamos lá. Salve, salve, galera. Professor Marcelo Nacios na área. Vamos aqui corrigir mais uma prova da Banca Cotec. A prova foi aplicada recentemente. E eu vou corrigir aqui para vocês as questões dessa prova que foi para a Prefeitura de Unai. Para você que está estudando para a Banca Cotec, é super importante resolver muitas questões. E o Método Bravo considera isso sempre. Então, vamos lá. Vamos responder as questões aqui da prova da Prefeitura de Unai. Essa prova foi aplicada na parte da manhã. E 2023, uma prova bem recente. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Qual das seguintes afirmativas sobre segurança da computação em nuvem é mais precisa? Vamos lá. Está querendo que... Preste bem atenção, gente. Isso aqui, esse tipo de pergunta, ele quer a mais precisa. Então, você já pode subentender que vai ter mais de uma resposta correta. O que a questão está te dizendo é isso. Qual que é a mais precisa? Então, tem uma aqui que está mais certa do que todas. Tem algumas aqui que podem estar certas, mas tem outras mais certas ainda. Esse tipo de questão é na base do treino para você acertar questões assim. Isso aqui é treinar mesmo. Não tem para onde você correr. Viu? Então, vamos lá. Vamos lá. A segurança da computação em nuvem não é uma preocupação, pois todos os dados são automaticamente protegidos. Claro que é uma preocupação. Dizer que não é uma preocupação, isso é equivocado. Tendo em vista que a preocupação de, por exemplo, enviar os dados para as nuvens, não necessariamente é algo automático. Ele tem que ser. Porque, ainda que tenha um sistema que faça isso automaticamente, é necessário conferência do ser humano. O ser humano precisa ir lá conferir. Então, mesmo que é automático, para que garanta proteção, é necessário uma auditoria. Tá bom? Então, errado a letra A. A segurança na computação em nuvem é responsabilidade exclusiva do provedor de serviços em nuvem. Claro que não. Ela é responsabilidade do provedor e também do usuário que contratou o serviço do provedor. Por exemplo, eu aqui contratei os serviços da Google para armazenar vários materiais nossos, videoaulas, etc. Logo, eu tenho responsabilidade do meu lado e a Google também tem do lado dela, como o Google Drive. Então, é necessário, sim, a responsabilidade de ambas as partes. Errado a letra B. Letra C. A segurança na computação em nuvem depende da colaboração entre provedor de serviço em nuvem e usuário. Perfeito. Que é o que eu acabei de falar aqui para vocês. Essa é a nossa alternativa correta. Qual dos seguintes cenários é uma situação típica de uso da computação em nuvem? Isso vocês vão encontrar muitas questões que eu comento nas próprias aulas sobre o uso da computação em nuvem na nossa vida de usuário. Por exemplo, o fato de você usar o Google Maps, esse é um claro exemplo, um típico exemplo de uso da computação em nuvem. Você fazer uso, ver uma videoaula no YouTube, isso é também exemplo de uso da computação em nuvem. E ela é tão comum na nossa vida que a gente nem percebe que está fazendo uso da computação em nuvem. E isso mostra o quanto é relevante essa ferramenta. A gente usa tanto, ela faz tanto parte da nossa vida que a gente nem percebe que ela está aqui. A não ser que ela pare de funcionar. Aí todo mundo percebe. Se apagar a luz, menino, aí todo mundo repara. Então, olha aí. Vamos lá. Um serviço de stream de vídeo é executado em servidores remotos. Perfeito essa letra A aqui. Por exemplo, se você está assistindo essa videoaula no YouTube ou em nossa plataforma de vídeos da Bravo, você está usando um exemplo de computação em nuvem. Afinal de contas, esse vídeo está sendo processado dentro da internet e você está consumindo ele dessa forma. Um exemplo claro. Por isso que eles usam aqui, ó, servidores remotos que estão na internet. B. O usuário instala aplicativo de produtividade em seu computador local. Não. Um estudante faz anotações em um papel durante uma aula. O que tem a ver se anotar em papel com computação em nuvem? Nada a ver. D. Um departamento de tecnologia da informação gerencia um servidor de e-mail interno. Não é interno. Não é um serviço próprio da empresa, dentro da empresa. Ele é fora, é remoto. Uma empresa hospeda seu site em servidores próprios. Estão vendo? Então, letra A é a nossa resposta aqui. Tranquilos? Vambora. Próxima. Questão 23. Quais são algumas das características, das principais, quais são, algumas das principais diferenças entre um vírus e um worm? Eu tenho uma aula exclusivamente sobre isso aqui. Isso aqui não é um tema, não é uma questão fácil de acertar se você não tiver visto minha aula. Essa aula eu deixo muito claro lá na nossa plataforma. Eu não tenho uma aula dessa aqui, por exemplo, não tenho uma aula dessa no YouTube gratuitamente. Essa é uma aula exclusivamente para a nossa plataforma. E eu explico a diferença de vírus e worm. E também como isso é cobrado em provas. E a importância de você estar estudando aqui na nossa plataforma. Tem que ver as videoaulas, tá gente? Tem que assistir, tem que consumir o conteúdo. Olha aqui. Qual que é a diferença? Antes de eu... É muito texto aqui, né? Vamos lá. Os dois são do mal. Antes de mais nada. Vírus é do mal. O worm é do mal. Tá bom? Só que eles são programas maliciosos. Sim, eles são programas. Alguém sentou e montou a programação deles. Eles... Gente, vírus e o worm, eles não nascem igual assim. Sabe quando você solta aquele espelho sem querer? Do nada. Estou mexendo loucamente no meu computador. Eu acho que eu criei um vírus. Isso não tem jeito não, querido. Isso é impossível. Para a pessoa fazer um vírus ou um worm, você senta, pensa, tem que ter estudado programação. Você tem que saber como é que o negócio funciona. Então não é um trem simples assim, tá? Porque a programação por trás desses programas maliciosos, ela é complexa. Então olha só. A principal característica do vírus, preste bem atenção. Um vírus, pessoal, ele é um programa malicioso que quando ele... Primeiro ele precisa ser instalado no seu computador. Você tem que ir lá e dar aqueles dois cliques. Você precisa instalar ele assim. Ele tem que dar dois cliques. Precisa de instalação. Segunda coisa do vírus. O vírus, um comportamento padrão do vírus é infectar, entrar dentro de outro arquivo. Se hospedar, ele é um hospedeiro. Então ele entra para dentro. Vai ficar redundante, né? Entra para dentro de outro bicho. Ele precisa primeiro de ser executado. Ele não faz isso automático. Você tem que ir lá e dar os dois cliques. E outra. Depois que ele é executado, ele vai se comportar se instalando dentro de algum programa, dentro de algum outro arquivo e se espalhando. Então o vírus se espalha? Sim, se espalha. Mas ele faz isso de forma autônoma, automática? Não. Ele precisa ser executado por você. E ele, depois de executado, entra dentro de outro bicho saudável. É igual o vírus de gente. Vírus... Como é que é o vírus? O vírus entra dentro da pessoa, ele infecta... Ele vai infectar células saudáveis. Vai adoecer as células saudáveis. É isso que um vírus faz. No computador a mesma coisa. Ele é um parasita. Pensa num carrapato. Carrapato... Ou então aquela visita que vai lá na sua casa e não vai embora de jeito nenhum. Sabe aquela visita que chega na sua casa? Vai comer nos trens. Compa o seu iogurte. Compa o seu danone. Compa tudo dentro da sua casa. Compa o seu. E pronto. Isso é um vírus. Tá? Isso é um vírus. Ou seja, ele consome os recursos do ambiente. É igual um carrapato com um cachorro. Consome na hora que tiver mais nada. Larga pra lá. Vai caçar outro mais saudável. Então o vírus funciona assim. E o worm? O worm, ele também se espalha. Só que diferente do vírus, o worm não precisa ser instalado pelo usuário. Ele faz isso automaticamente. O worm, ele não precisa infectar, entrar dentro de um programa ou de um arquivo como o vírus precisa. O worm faz isso de forma autônoma. Uma das principais características do worm é explorar falhas da rede. Ele se espalha através de redes. das redes de computadores. Então ele explora falhas das redes pra ir se espalhando. Então, fechando o raciocínio. O worm não precisa de um hospedeiro. E ele também não precisa ser executado pelo usuário. Ele faz isso de forma automática. Uma vez que você aceitou o worm na sua vida, ele vai se reproduzir igual o quay. Igual esses bichos, igual o porco. É muito, sai um tanto. É muito. E aí vai rendendo. Trem danado. Viu? Se fosse o trem de criar, a menina ia dar dinheiro. Porque pensa num tempo pra render. É o tal do worm. Tá bom? Então, sabendo essas informações, vamos ler as questões. Letra A. Um vírus é um tipo de mal é. Mal é. É programa do mal. Que não se replica. Pronto. Vamos riscando aqui. Que não se replica. Enquanto o worm é um programa autônomo que se replica para outros sistemas. Preste atenção aqui, pessoal. Ele tá falando que um vírus não se replica. É certo isso? Não é certo. Porque o vírus, ele se replica. O vírus, ele se replica, sim. Ele só não faz isso de forma automática. Mas um vírus se espalha. Tá bom? Ele se espalha. Marcelo, o que o worm e o vírus têm em comum? Os dois se espalham. Os dois se espalham. Isso eles têm em comum. O que o worm e o vírus têm em comum? Os dois vão se espalhar. Só que eles fazem isso de forma diferente. Então, errada a letra A. B. Um vírus é um programa de computador que replica a si mesmo. Ele tá falando que ele se auto-replica. Ele replica a si mesmo. Não. Isso aqui tá errado. Ele não replica a si mesmo. Quem faz isso é o worm. O vírus, ele precisa que você autorize ele a se replicar. Quando você dá aqueles dois cliques. Tá bom? Se bem que não é errado falar que ele se replica. O contexto, falar que um vírus se replica. De certa forma, tá correto. Dependendo do contexto. Ele não se auto-replica. Tá? Vou melhorar a minha explicação. Ele não se auto-replica. Mas vamos lá. Vamos terminar de ler. Um vírus é um programa do computador que se replica. E se espalha. Beleza. Muitas vezes por anexos de e-mail ou downloads. Enquanto o worm é um tipo de vírus que se espalha apenas através de dispositivos universais. Gente, o worm, ele não é considerado um vírus. Tá bom? O worm não é vírus. Vírus é uma coisa. O worm é outra. Uai, Marcelo. Sério? Sim. Eu explico isso no meu curso. O vírus e o worm, ambos são programas do mal. São programas maliciosos. Ambos são programas maliciosos. Tem uma aula disso que eu falo. Os dois são do mal. Porque as pessoas pensam que tudo que é malicioso é vírus. Não é não, gente. Tem um monte de praga maliciosa, pior do que vírus, que não é vírus. O vírus é um tipo... Ó, existe pragas maliciosas. Pra vocês entenderem. Existe vírus. Existe o worm. Existe spyware. Programas espiões. Né? Existem várias categorias de programas maliciosos. O vírus é uma delas. O vírus é uma delas. Tá bom? Então, tá aqui o erro. Chamar ele de vírus é errado. Tá bom? Chamar ele de vírus é super errado. Outra. Ele não... Não é só o dispositivo USB. Se fosse assim, gente, se você parar pra pensar... Hoje em dia, é muito... Não é muito comum mais o uso de pendrive. Eu, por exemplo, é muito raro eu usar um pendrive. Ou dispositivo de USB. Né? No caso aqui, um pendrive, né? Um dispositivo de armazenamento pendrive. Eu tô pensando no pendrive. Porque existem vários dispositivos que tem a portinha ali USB. Tá? Mas a gente tem que pensar num que armazena coisa. Errado B. C. Um vírus se espalha por meio de anexos de e-mails ou download, enquanto um worm propaga-se apenas por... Isso aqui eu já li? Não, é... Não, isso aqui eu já tinha lido, né? É a letra D. Vamos ver a letra D. Um vírus é uma forma menos prejudicial de malware em comparação ao worm. E pode causar danos significativos. Gente, tanto o worm como o vírus pode fazer um estrago considerável na sua máquina. No seu telefone, no seu tablet, no seu notebook. Tá? E quando eu digo estrago considerável, cuidado com a mentalidade, com a mente de vocês não viajar na Helmus. Eu estou falando... Não é que ele vai explodir seu computador, não, tá? Fazer seu computador explodir. A gente acha que vírus vai fazer explodir a máquina. Não. Ele vai danificar seus programas, seus arquivos, é coisa desse gênero, tá bom? É. Então, é errado esse lance de falar que ele... É difícil a gente ponderar quem que é pior. Não dá, Marcelo. Qual que é pior, vírus ou worm? Não dá pra dar essa resposta. Porque eles podem ser... Porque depende muito do contexto, a forma de aplicação. Então, não é uma pergunta que tem uma resposta simples, tá? Pra mim, nem tem resposta. Quem que é pior? Depende do contexto. Letra E que vai ser nossa resposta. Que é o que sobrou? Um vírus é um programa de computador que se replica e precisa ser anexado a outro programa. Olha que massa. Ele se replica, ou seja, ele se espalha. Ele se replica mesmo. Ele só não faz isso de forma automática. E ele precisa ser anexado a outro programa ou arquivo pra se espalhar. Ou seja, ele tem que ser hospedeiro. Se hospedar. Entrar em uma casa, né? Vamos falar assim casa. Entrar em algum lugar pra ele se espalhar. Tá bom? Enquanto o Worm é um programa autônomo que se replica e se espalha, olha que doido, independentemente de anexos ou download. Perfeita letra E é nossa resposta. Tá? Existe aqui uma... Eu tenho uma aula disso. Que eu recomendo que vocês assistam, tá? Aqui na nossa plataforma. Se você está vendo esse vídeo da nossa plataforma, tá? Eu recomendo que você assista a minha aula específica sobre vírus e Worm, tá? São aulas em que... São aulas separadas e depois eu faço um combinado delas. Assista. Super importante. Pra você criar esse raciocínio aqui. Tá joia? Beleza. Estão pegando aí, galera? Estão, né? Com certeza sim. Vambora. Questão aqui. 2023. Vamos lá. Como os ataques de ransomware. Gente, eu tenho muitas aulas falando desse cara. Ele despenca em provas. Eu tenho muitas aulas em nossa plataforma falando sobre ransomware. Vocês não podem ir pra fazer prova de concurso público de informática sem saber como esse bicho funciona. Tá? Não pode ir pra prova sem saber como funciona mesmo. Ele é vital, ele sempre é muito cobrado em provas, tá? A boa chance dele estar lá. Como os ataques de ransomware funcionam e quais são as medidas preventivas que as organizações podem adotar para se proteger contra eles? Olha, vamos lá. Letra A. Os ataques de ransomware criptografam, primeiro, o que significa ransom, né? A palavra ransom, tá, pessoal, significa resgate. Resgate. É um sequestro de dados. O sequestro acontece por meio de uma criptografia de dados. Ele bloqueia seus dados e vai cobrar de você, vai te pedir pra você pagar pra ter acesso a uma senha e conseguir desfazer isso, tá? Conseguir descriptografar. Então, é um sequestro de dados que acontece dentro do seu próprio computador. Diferentemente do sequestro que a gente tá acostumado, que pega a vítima, leva pra um cativeiro. Aqui não, o cativeiro é a sua própria máquina. Eles deixam ele bloqueado lá dentro do seu computador, tá bom? E depois pede pra você pagar um resgate. Geralmente, pagam em bitcoin ou moedas virtuais. Então, vamos lá. Criptografam os dados da vítima e exigem um resgate em troca da chave de criptografia. Ok. E as medidas preventivas incluem backup regular de dados e uso de antivírus. Pessoal, letra A é a nossa resposta aqui, porque é exatamente isso. Falou de resgate, a palavra-chave aqui quando falar de ransomware, tá? Falou de ransomware, vocês vão lembrar de resgate. Opa, peraí. Vocês vão lembrar de resgate na hora. E como é que eu me defendo disso? Você tem que ter programas antivírus. Hoje os antivírus são muito robustos. Eles conseguem te proteger de muitas pragas, como o ransomware. Porque o antivírus, ele vai muito além de pegar vírus. Hoje ele pega muitas outras pragas que nem são vírus. E outra, como que eu me defendo? Gente, é tendo cópia de segurança dos seus arquivos. Ou seja, você tendo um famoso, o famoso backup. Porque é assim que você, se você tiver seus dados criptografados, que sofreram um ataque de ransomware, você não vai precisar de pagar um resgate. Por quê? Você simplesmente vai utilizar o seu backup pra restaurar os dados. Letra A é a resposta aqui pra essa questão. Tranquilos? 25. Suponha a necessidade de se criar um documento de texto com formatação avançada, com cabeçalhos, parágrafos numerados e tabelas. Qual aplicativo de escritório deve ser usado pra essa finalidade? Gente, essa aqui é a famosa questão presente de Jesus pra você não pegar na graxa, não zerar. Porque ele tá pedindo aqui um programa pra edição de texto. Essa é uma questão tranquilaça. Muito, muito fácil mesmo. Tá? Bem de graça. Aplicativo de escritório que deve ser usado. Uma necessidade, um documento de texto. Powerpoint é um documento de apresentação de slides. Apresentação de slides. O LibreOffice Impress também é um programa de apresentação de slides. Também é um programa de apresentação de slides. O Calc é um programa, é um editor de planilhas. Excel é um editor de planilhas. Assim como o Excel é um editor de planilhas. Tá bom? E o Word é um editor de texto. Pra editar texto. Presente essa questão aqui. Tá? Apresentarço. Tranquilos? Próxima. Qual é a principal diferença entre uma apresentação de slides criadas no Microsoft PowerPoint e um documento de texto criado no Word? Ele quer saber a diferença de uma apresentação de slides pra um documento de texto. Vamos lá. Vamos ver essa questão. Letra A. Um documento de texto apenas contém imagens. Pronto. Errado. Pode parar de ler. Documento de texto pode contém imagens, textos, vídeos. Sabia disso? Vídeos. É. Dá pra colocar. B. B. Uma apresentação de slides é usada para exibir informações de maneira visual, enquanto um documento de texto é usado para conteúdo textual. Olha, a letra B está... Eu vou colocar aqui ela como certa, mas vamos continuar lendo aqui que eu vou ver se tem uma melhor. C. Um documento de texto é mais adequado para criar gráficos e ilustrações. Errado, gente. Tanto o documento de texto, como o PowerPoint, como o Excel, tá? Qualquer um desses são adequados para criar gráficos e ilustrações. D. Uma apresentação de slides é usada exclusivamente para criar tabelas e planilhas. Errado. Nem o Excel é usado exclusivamente para criar tabela e planilha. Nem eles. Tá? Errado. É. Uma apresentação de slides é um documento de texto, não apresenta diferença, pois são usados da mesma forma. Mas se fosse usado da mesma forma, não tinha dois programas diferentes. Né? Então é errado aí. 27. Para que é importante dominar na funcionalidade revisão o controle de alterações nos aplicativos de processamento de texto, como o Word ou o LibreOfficeWrite, ao trabalhar com documentos colaborativos? Gente, isso aqui é muito interessante. Por quê? Quando você está elaborando materiais, por exemplo, no time da Bravo, aqui na Bravo, por exemplo, o pessoal elaborando os materiais, fazendo o material de forma colaborativa, então um consegue dar sugestões em documentos de outros colegas. Um dá sugestão, acho que é melhor colocar isso, acho que tirar aquilo. E aí a própria pessoa faz essa alteração, o outro consegue ver a alteração que foi feita por meio desses recursos. Eu coloquei aqui para vocês verem, tá? Essa ferramenta está na guia, ele fala funcionalidade, mas é chamado de guia, tá? Na verdade, que é essa guia aqui, ó. A guia revisão, controle, você consegue fazer o controle de tudo que foi as alterações feitas, né? Então ele é muito útil para você rastrear e aprovar ou rejeitar alterações feitas por diferentes pessoas. Isso aqui é muito bom quando você precisa de ajuda para desenvolver documentos colaborativos, que mais de uma pessoa está ali envolvida, tá bom? Letra C. Próxima. Aqui acabou aparecendo aqui, deixa eu tirar. Suponha que Marco gerencie um projeto de colaboração, mais uma questão de colaboração, com uma equipe distribuída em diferentes fuso horários. Ele deseja criar um documento que inclua informações sobre o projeto, cronogramas, tarefas atribuídas e datas de entrega. Além disso, ele quer que a equipe possa colaborar e editar o documento simultaneamente, mesmo estando em locais diferentes. Quando, é, qual aplicativo de escritório e qual recurso para essa situação? Olha, pessoal, é... Essa questão aqui é o seguinte, eu preciso considerar alguns pontos aqui. Primeiramente, o que vocês precisam saber? Todos os documentos, LibreOffice Calc, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, LibreOffice Write, todos eles possuem recursos colaborativos. Todos. Todos eles possuem recursos colaborativos, tá? Só que no contexto dessa questão, a resposta mais adequada aqui seria a letra B, Microsoft Word com o recurso de edição em tempo real. Esse recurso, que é isso aqui, que eu vou mostrar para vocês, aqui, nós temos, por exemplo, a ferramenta de compartilhamento, onde possibilita que há documentos que você clica, manda para o e-mail de alguém, vocês começam a trabalhar de forma colaborativa e em tempo real. A alteração que você faz no documento que a pessoa faz lá, você já vê imediatamente acontecendo aqui no documento. Então, é um negócio meio que em tempo real, tá? Então, o Microsoft hoje com o recurso de edição em tempo real. Isso, tá, pessoal? Isso é conseguido em todos. Mas aqui, o mais, a resposta mais adequada é a letra B, tá? B de bravo. Essa questão aqui, para mim, eu achei ela um pouco... Ahn... Achei ela um pouquinho mal feita. Ela poderia ser melhor. Ela... Ela dá margem para... para você buscar uma anulação, embora não seja fácil, tá bom? Porque, assim, a gente pode considerar, no contexto da pergunta, a gente pode considerar aqui a letra A. É possível considerar a letra A, tá bom? Só que não é um recurso fácil de ser construído aqui. A resposta mais clara é a letra B, tá? Mas é possível... É... É possível a gente considerar outras opções. Mas, letra B, gabarito aqui do professor. Questão 29. Qual é a finalidade do protocolo? É Simple Mail Transfer Protocol, SMTP, protocolo clássico, que eu sempre dou a dica poderosa para vocês, que é SMTP, sua mensagem está partindo. Ele é um protocolo responsável pelo envio de mensagem, de e-mails. Ele é responsável por enviar. Então, toda vez que você estiver fazendo questões que lide aqui com a questão do SMTP, sua mensagem está partindo. Protocolo de envio. Tá bom? Protocolo de envio. Beleza. O que mais? Vamos lá. Vamos para a última. O que significa spoofing de e-mail e como ele pode ser prejudicial? Também está no curso da Bravo. É uma questão que... Quando cai essa questão de prova, a galera erra. A não ser que... A não ser que... O... Vocês sejam alunos da Bravo. Porque poucas... Vocês vão ver poucas pessoas explicando isso no contexto de concurso. O que é o spoofing? A expressão spoof, gente, ela significa camuflar. Ela... É isso. Ela vai esconder o verdadeiro endereço. Eu tenho um print aqui que eu dei. Eu recebi um e-mail, tá? Eu vou mostrar para vocês como que funciona esse tipo de golpe. Esse tipo de fraude do spoof. Chega um e-mail para você com aparência de coisa... É... Verdadeira. Olha aqui o que eu recebi. Eu tampei aqui porque eu acho que a pessoa que me mandou caiu nisso. Né? É... A pessoa que me enviou isso ela caiu com certeza. Olha só. Ah... Aparentemente eu recebi aqui, ó... Uma notificação do Detran. E vem escrito Detran. Vocês estão vendo? Tá escrito Detran. Vem escrito Detran. Aí falando assim, ó... Pra eu clicar nessa imagem aqui do carro. Aí você vê assim... Gente, tá aparecendo com o meu carro. Você olha a foto. A foto é ruim. A imagem é ruim. Justamente... Pra te... Gerar curiosidade e o clique. Você clicou aí, negão. Aí o chicote estrala. Tá? O mais interessante é que ele vem aqui escrito Detran. Mas se você parar o mouse em cima ele mostra o endereço real da pessoa. Tá? Que errou em alguma coisa. Eu não vou mostrar... Eu tampei porque essa pessoa pode até ser uma aluna. Né? Não sei. É... Essa pessoa aqui com certeza caiu nesse golpe. E aí o que os caras fazem? Eles conseguem roubar o e-mail da pessoa por meio desse ataque aí. Qual que é a finalidade do spoof, Marcelo? É roubar o e-mail da pessoa? Não. A finalidade do spoof é simplesmente te ludibriar. Te enganar. Fazer você clicar em alguma coisa. Você tem aparência de verdadeiro. De coisa verdade. Né? De coisa real. Né? Ele... Ah, esse aqui é o Detran. Ah, é o e-mail da Receita Federal. Tá escrito lá da Receita Federal. Ah, isso aqui é alguma coisa. Então, ele vem... Ele camufla o verdadeiro endereço. O endereço mesmo é o que tá aqui, ó. Esse é o endereço verdadeiro. Aqui é a camuflagem. É o spoof. O nome Detran. Se você tiver com pressa, meu filho, você pega na graxa. O nome Detran aí é que é o spoof. Ou seja, é uma forma... Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui o que mais aparece aqui pra gente. É... Olha aí, ó. Deixa eu ver se eu vou ter... Acho que eu vou ter que sair da reta aqui. Ou não. Mas olha aqui, ó. Letra A. O spoofing... Ele tá falando que o spoofing de e-mail é um ato de enviar... É o ato de um remetente enviar muitos e-mails de spam. Errado. Não é isso. Qual que é a função do spoofing? É... Camuflar. Palsificar o remetente. Ele... Tampa o verdadeiro remetente. Tá? Ele camufla. Ele põe um nome por trás, tipo escrito Banco do Brasil, Detran, mas por trás ali tá o endereço verdadeiro. Igual eu mostrei aqui pra vocês, ó. Se você não olha pra cá... Se você não olhar pra cá... Eu vou tampar isso aqui, ó. Vou burriscar. O e-mail chega só assim pra você, ó. Detran. Chega só assim. Detran. Só que quando você para o mouse aqui em cima... Você parou o mouse aqui em cima. Aí você vai ver o spoofing. O endereço verdadeiro aqui, ó. Do golpista. Tá? Tá? Então, qual que é a finalidade de um spoof? É o que tá aqui na letra E, ó. O spoof de e-mail é um ato de um remetente falsificar o endereço de e-mail para parecer que está enviando de um e-mail legítimo. Ó, parece que eu tô enviando é do Detran mesmo. Só que não é não. Tá? Só que não é do Detran. É... É do cão. É jeba. Tá? Vamos ver a letra B. Spoof é uma técnica de criptografia. Errado. Tem nada de criptografia. Tá? C. Spoof de e-mail é uma técnica de compactação. Não é. Compactar é diminuir o tamanho. Tem nada de compactação. D. Spoof de e-mail é uma configuração que permite que um e-mail seja enviado a partir de vários endereços diferentes. Errado. Não é. Isso não é spoof. Spoof. Tem que... Você tem que achar como resposta uma opção que diz que o spoof ele vai falsificar o verdadeiro endereço. Ele vai colocar um endereço falso por cima do original. Tá? Pra te enganar. O original é... 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 Hacker arroba não sei o que ponto com aí ele põe lá Detran Banco do Brasil. Tá bom? Portanto, letra E. E aqui nós finalizamos mais uma correção da nossa querida Banca Cotec. Galera, e aí? Olha, vou falar com vocês. Pegaram aí? Pegaram? Pegaram? Olha só, pessoal. É... Eu vou montar um recurso pra vocês. E vou colocar lá no Telegram. Tá? Eu vou fazer ele de forma bem resumida. Tá? Vou montar um recurso pra vocês. Pra quem errou essa questão do... A questão número... Ah, esqueci até qual foi o número. Deixa eu ver aqui. Uma questão... Acho que é a questão 28. Eu vou montar um recurso pra questão 28 aqui da prova da manhã. Tá? É o recurso pra buscar uma anulação. Tá bom? E vou deixar hoje... Hoje, até hoje à noite. Até no máximo hoje à noite. Vou deixar esse recurso lá no nosso canal do Telegram. Então, o link tá aqui no nosso canal do Telegram. Hoje, eu estou sem assistente aqui no nosso YouTube. Renatinha está de folga. Então, o link tá aqui na descrição. Tá bom? Hoje à noite vai ter correção da parte de português. Professora Anne vai fazer a correção. Já está fazendo a correção e vai disponibilizar aqui hoje pra gente. Hoje a gente vai ter a correção dela ao vivo. Tá bom? Tranquilos? Pessoal, eu espero que vocês tenham pegado tudo. Espero que vocês tenham estudado com a Brava estudado mesmo. Não adianta só comprar o curso nosso e ficar lá de enfeite. Você tem que consumir porque nós entregamos pra você as questões que estarão na sua prova. Entregamos mesmo de verdade. Isso aqui é um dos poucos preparatórios no Brasil onde você de verdade vai encontrar o que você estudou na sua prova. Então, se você consumiu você vai se dar muito bem. Eu espero que tenha que você tenha ido bem nessa prova. Se não foi você sabe como é que funciona. É continuar firme estudando. Tá bom? E se aprofundando nas questões que você errou ou que você não foi tão bem. E é isso. Obrigado por estarem aqui. Hoje tem mais lives aqui. Tamo junto. Aqui é bravo. Tchau, 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 tchau O que é isso?